Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um alce de EVA. Se vocês querem aprender, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí Ficou assim o alce, bem facinho de fazer e eu coloquei um pirulito aqui dentro que dá para você dar de lembrancinha para as crianças. Bem gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, comenta, compartilhe em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus! Beijoca! Tchau, tchau!